A paz do Senhor Jesus, amados, muito bem-vindos ao nosso canal Versículos Bíblicos. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreva e ative o sininho para não perder nossos vídeos de oração. Eu me chamo Arthur Quirino, sou pregador da Palavra de Deus e membro da Assembleia de Deus. E neste momento te convido para fazermos juntos a oração do Salmo 23. O Salmo 23 é um dos salmos mais populares do mundo. O Salmo 23, segundo registros históricos, foi resultado de uma inspiração do rei Davi, quando estava cercado por tropas de um rei inimigo em oásis. Ele oentoou esse salmo para afastar sua insegurança e fortalecer a sua fé, com a certeza que o Espírito Santo de Deus estava o protegendo em todos os momentos. Então você que se sente vítima do mal e vê que o mal anda te cercando, te atrapalhando, vamos fazer a oração do Salmo 23, pedir proteção para a sua vida, para a vida da sua família e Deus com certeza irá te guardar, te livrar, te proteger de todo o mal. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus diz assim, Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus está mandando invocar o nome dele, invocar como? Em oração, pedir ajuda dele, assim como o rei Davi fez. E Deus o ajudou, livrou ele de todo o mal, o guardou. Então vamos invocar o nome do nosso Deus agora em oração. Oremos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, o amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unze-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus, acabamos de fazer essa oração linda, essa oração do Salmo 23. Meu Deus, estamos invocando o seu nome, Pai. Peço que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo o mal. Venha tocar, Pai, na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração. Livra do mal, meu Deus. Venha com sua forte mão. Protege. Repreende o mal da vida de cada um, Pai, que está ouvindo essa oração. Guarda-nos, assim como o Senhor fez com o rei Davi. Protegeu ele em todos os seus caminhos. Protege essa pessoa na sua saída, na sua entrada, seja onde que ela estiver nesse momento, Pai. Vai com a sua mão. Tira a tristeza, a angústia. Muda a história. Dê força, Pai, para poder conseguir seus objetivos, realizar seus sonhos. Não deixe o mal atrapalhar a vida de ninguém, meu Pai. Venha com o seu poder. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, misericordioso. Então, meu Pai, estenda sua mão na vida de cada um que ouve essa oração. Não sei aonde que ela vai chegar, mas o Senhor sabe. Essa pessoa que está orando comigo, está necessitada, está precisando. Então, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Repreende todo o mal da vida dela, da família. Guarda, meu Deus, com a sua forte mão. É isso que eu te peço. Te agradeço. Em nome de Jesus, com a certeza da vitória. Amém. Diga amém se você crer. Para você que orou junto comigo, que Deus abençoe você e a sua família. Peço que você deixe seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém.